Música 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 Meu amor, meu amor, eu no seu astral, olha que legal, coisas de um festinho, tem que ver que vai morar. Ae, morar, eu só tocando no bem, a voz da minha e a voz, que faz a gente celebrar isso. O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar Afeita, afeita, a gente ou de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar O nosso modo de ser e de se manifestar Joga por tempo pra cá, vai por tempo desejo meu corpo Desde o universo forte nem se aponta Gravamente e relaxar Que mais a vida tem mais amor Com o nosso modo de ser Que nos divertimos brincar Então o que vai se fazer Com o nosso amor de ser Que mais a vida tem mais amor Hoje é o nosso amor de ser Que mais a vida tem mais amor Os verbos nos dedos a libertar, nos poderes A quanta lá tu faz a porino o seu pai O Vercos nos dedos a destruir A разрядão, gostou do Vercos, nos dedos a現在 A quanta lá tu faz a porino os dedos a destruir Música 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 Música